Bonjour, bonjour, uma tímida moça fazerleão tão quis delimpar o bonjour kanso. Bom dia, bom dia, gente. Como vocês estão hoje? Dormiram bem? Hoje eu tô colada na cama, mas eu vou já levantar. Por que eu tô gritando? Meu Deus, eu ia falar alto. Por que eu tô gritando? Vou já levantar, porque hoje meu homem não quer panquer, é aquele que é curvação. Então eu tenho que levantar e ir atrás do coração, né? Que eu não sei fazer Ai, peguei essa, peguei essa, peguei essa Olha, já abri um pouquinho aqui Não, ele que abriu, né? Um pouquinho aqui a cortina Pra deixar o sol entrar Eu já abri tudo aqui Que eu gosto de ver o sol Quando eu acordo de manhã Eu gosto de ver o sol, assim Abrir a cortina bem grande Vocês gostam de ver o sol? Ou vocês são inimigas do sol de manhã? Assim, de máscara, né? Que é pra esconder um pouco a cara de sono, né? As pessoas, coitada, gente que trabalha cedo Vai me ver com essa cara na rua Fala, meu Deus, sabe? Não sei vergonha Não dá essa hora Esconder Eu vou te ver com essa cara na rua Eu vou te ver com essa cara na rua Todo santo dia É no supermercado que tem aqui embaixo de casa Todo santo dia Praticamente eu vou lá embaixo Pegar um frango assado Aqui em casa não tem briga Porque eu gosto de tudo que é coxa Sobrecoxa Costela Asinha Tudo que tem osso E aí gosta só do peito do frango E é justamente o que eu não gosto Porque eu acho muito Acho muito seco Bom que Tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô trabalhando no computador Deu uma parada aqui Porque meu olho tá seco Esses dias meu olho tá muito seco Aí fica ardendo Sem nada a ver assim com o computador Porque mesmo quando eu não Não fico no computador No final do dia assim É que já tá noitinha, né? Já tá noite São sete e quinze da noite Aí meu olho começa a ficar seco Mas que tá colando Aí eu tenho que dar uma parada Pra aplicar um colherzinho Tomei um cafezinho Gente, eu odiava café Agora sim Todo dia eu tenho que tomar Uma xicrinha Tomei um Problema É muito longo. Normalmente, isso dura 2 minutos e quando há um espectáculo como isso, é bem mais longo. Eu não entendi a música que é acolhe das turbinas, é muito bem.